Salve, salve, galera! Aitorão, o Sega Binazzi na área para mais uma edição do Pôquer de Boteco, segunda temporada acontecendo aqui direto do Morumbi, no Portão 5. Pizzaria boa, né? Boa. Boa. Muito boa. Antes de apresentar a Dão Almeida, a gente está falando bem da pizzaria para você ver como foi boa. Seja bem-vindo, meu caro Dão Almeida. Estamos juntos. Obrigado pelo convite. Prazer em você ver, meu querido. Prazer é meu. Cara, você é outra pessoa na frente das câmeras, né? Estava todo sassaricando. Não, porque cadê minhas toalhas brancas? Mas nem que eu pensava aqui. Cheio de exigências. Eu só pedi no caminho do aeroporto para cá. Já vai pedindo a pizza que eu estou passando mal. E eu não pedi. Não pediu. Eu achei que era cerveja, cara. Mas nem a cerveja pediu. Deu errado, deu errado. Turma, essa é a segunda temporada do Poker de Boteco. Estamos gravando aqui no Monomino, no Portão 5. Queria agradecer ao espaço, pela galera. Sensacional o espaço. E também, pô, gastronomia diferenciada. E também agradecer ao Farbet, que está apoiando o projeto. Então, nada disso seria possível se não fosse a turma do Farbet. Então, é isso. Estão fitos os agradecimentos. E, cara, eu vou começar com aquela azeitada. Com aquele negócio que você já vai tocar para um lado, tocar para o outro. Exato, não. Essa é com calma demais. Essa aqui foi o Guilherme Schiff que produziu. O grande Guilherme Schiff. Pessoas que têm orgulho de ter sido ensinado e ajudado, cara. Eu queria que já começassem... Eu sempre comecei com um papo filosófico, assim. Quem você, cara, gosta de lembrar e falar, cara, esse cara eu ensinei, esse cara eu ajudei, esse cara passou pela minha tutela. Ah, cara, eu acho que, tipo assim, é difícil você separar e falar esse ou aquele. Eu acho que todos os meninos que passam isso, que passam pelo time. Tipo, eu fico... Eu sempre falo isso, né? Tipo, eu fico mais, boa parte das vezes, mais orgulhoso pela vitória deles do que pela minha, tá ligado? Porque é muito legal você ver que você pode contribuir de alguma forma. E às vezes você contribui de alguma forma em camadas, tipo assim, você contribuiu com... Não, você contribuiu com o cara que foi o instrutor do cara que foi o instrutor. Ah, entendi. Tipo, tá na quarta camada da pirâmide. Legal isso, tipo... É um negócio que a gente faz dentro do time lá. Então, acho que, tipo... Mas os principais, os sócios, os instrutores, tipo, o Ramon, o meu irmão, o Gui, o Cabeça, todo mundo lá, cara. Eu acho que, tipo, eu tenho muito orgulho do trabalho que eles fazem. Tipo, não só como jogadores, mas como instrutores também. E poder... Conseguir fazer com que a gente leve esse conhecimento pra mais uma galera lá. Ser irmão é o Caio Almeida, né? Caio Almeida. Porque eu não sabia que era meu irmão até então. Era isso que eu vou contar, cara. Pra quem não sabe, 2020, 2020, o CF ganhou mais de um milhão no... Era Milionaire Maker. Milionaire Maker. Milionaire Maker da WSOP online. E eu sabia que ele era do Midas. E aí, pô, o Dan mandou mensagem pra mim. Pô, cara, CF, cara, campeão. Forramo, parabéns. Cara, muito feliz. E quando eu olhei, assim, né? Eu tinha uma relação com o Dan, mas não era tão próximo. Eu falei, caralho, velho. Que cara sensacional que é o Dan. Um cara ali que ele não tem muita proximidade. Um cara que é do time, ele tá feliz, assim, como se fosse ele. E aí... Feliz pelo dinheiro, né, cara? Não, pelo dinheiro. Mas assim, eu falei, cara, pô, beleza. O dinheiro deixou ele feliz. Mas eu nunca imaginava que você era o irmão dele. Aí depois fez todo sentido. Eu falei, cara, além de ser sócio de tudo, é o irmão dele. Então, realmente, eu não sabia dessa história. O irmão é o que carrega o time nas costas, né? Toda parte... Pô, é o CEO do time mesmo. Ele que faz todos os trâmites do time ali. Ele que cuida hoje em dia. Tem uma história legal, mas deixa pra lá. Não, é que... É engraçado porque ele falou, né? Encheu a bola do C.F, né? Não, porque quem resolve é o C.F. Porque o C.F. quer que manda, não sei o quê. Aí um dia desse eu fui resolver um negócio com o Dan. Falei, Dan, preciso resolver tal coisa. Ele, ah, não, já falei com o C.F. Pode falar com ele. Aí eu cheguei, C.F. Tá, o Dan me passou pra você pra gente resolver isso, isso, isso. Aí ele, rapaz, o Dan não me passou nada, não. Passei, né? Não sei o que que era, mas passei. Se eu falei que eu passei, eu passei, cara. Rola brigas de irmãos assim ou já superaram isso? Mas teve muita? Quem fazia bullying com quem? Por que tinha? Cara, não lembro. Acho que eu fazia com ele porque é mais novo, né? Ah, entendi. É mais fácil pra mim, mas acho que não teve muito disso, não. Sempre foi uma união desde o começo. Não. Ah, então? Foi uma treta, mas uma treta sem bullying. As tretas eram como... Você não fazer bullying não quer dizer que não tenha treta. A treta existiu, mas sem bullying. Isso aí era na mão lá quando eu era criança, mas tudo certo. Caralho, batia no gordinho mesmo aqui e pau no cu. Depois de uma longa carreira, veio uma virada pra ser streamer, né? O que que... Como é que foi esse começo, né? E como é que... Primeiro essa ideia e depois como é que foi... Acho que deu uma renovação na sua carreira, talvez, assim. De tipo, de você olhar de uma forma diferente pro que você tava fazendo. Cara, foi interessante que tipo assim... Chegou um dado momento ali que eu... Alguns... Tinha poucos streamers na época, né? Tinha só os primórdios ali. O Raiz, o Nelepo, o Talali e tal. E aí eu falei, pô, fazer stream deve ser um negócio legal. Porque o fato de você ter que explicar as suas decisões em tempo real faz com que você jogue melhor e tal. Passava pra minha cabeça isso. Óbvio que hoje em dia eu sei que isso é um absurdo completo. Você tem lá 800 cabeças te assistindo e criticando. Você tem que explicar. Mas beleza, eu nunca tinha feito. Falei, cara... Porque você deu o reis do botão, porra, então eu tenho que explicar isso. Essa é a pedida, vou ficar explicando, vou jogar melhor e tal. E aí eu comecei a fazer, tipo, nem tinha layout direito, sem pretensões, tipo setembro de 2019. Comecei a fazer em setembro, cara, não tinha nem layout, não tinha nem dia pra streamar. Abria lá quando eu tava numa reta final, abria. E aí a galera assistia e tal. Foi meio que durante o WCUP daquele ano. E aí eu lembro que eu vim pro BSOP Millions aqui, em São Paulo. E aí eu tava trocando ideia com o Nelepo em algum break. Ele falou, cara, eu tô streamando pros caras do Natural 8 e tal, não sei o que. Quer, você tem interesse e tal, não sei o que. Falei, ah, claro. E o Natural 8 agora virou o GG Brasil. Aí eu falei, não, vou conversar com a tua manager lá, que é a Sof e tal. Aí trocamos uma ideia em que eu fechei um deal com eles, a ponto de que eu teria, tipo, horas a serem streamadas e tal. E aí, pô, foi um... Ah, então antes de começar você já teve um deal? Não, eu tinha começado daquele jeito. Tá, daquele jeito, sim. Eu não tinha pretensão de, tipo, ter um deal pra ganhar dinheiro com isso. Eu abriu o dia que dava lá, tal. Eu trocava uma ideia com a galera, você ia ali. E aí, quando surgiu o Natural 8, eu tinha algumas metas de horas a serem compridas e tal. E aí foram dois anos que eu streamei, sei lá, zilhões de horas, assim. E agora, de vez em quando, eu apareço lá, mas agora eu já tô mais pra aposentadoria mesmo. Mas você não... Acho que o sentimento é esse. Você não sente uma saudade de estar... Não saudade de estar streamando direto, mas, tipo, não chega um dia que você fica, caralho, velho, seria muito bom estar com uma live, vendo a galera, ainda tem isso ou não... Cara, é assim, sendo bem sincero, né? Já tomei doisinho aqui, já vou falar a verdade aqui, né? É meio que uma relação meio que de amor e ódio, assim. Eu acho que por dois pontos, né? Primeiro que a galera que te assiste, pô, vai ter uma galera muito legal que tá torcendo, que, pô, você ganha flip e o cara vai ganhar um real com o teu flip. Mas o cara tá torcendo, ele pede as cartas, ele manda vamos e tal. Pô, isso são os caras, tem caras muito legais que assistem. Mas, por outro lado, tem cara que vai lá, cara, pra achar um sebet que você devia ter dado e não deu, pra achar um tribet que você devia ter tribetado e não tribetou. E ele não tá querendo te ajudar, se ajudar. Ele tá querendo te criticar. Ele tá querendo te alfinetar pra ver se isso vai afetar o teu psicológico de alguma maneira. Opa! Acabou. Acabou a cerveja? Acabou a cerveja, que vim pegar, dá licença. O que é isso, Raiz? Você ia trazer a cerveja? Dá licença, eu ia trazer o quê, filho? Não, Raiz, você não vai participar. Você, no Morumbi, você é palmeirense. Você veio pegar uma cerveja aqui? Eu vim aqui pegar uma cerveja dos meus amigos, porque a minha acabou ali. Sabia que o único dinheiro que eu perdi em aposta esportiva, na vida, foi na final do Santos e Palmeiras, que eu apostei com o Raiz, cara? Não, conta, 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 conta. Mas você é um cara das mídias sociais, né? Você é responsável por um dos Instagrams mais requisitados do pôquer brasileiro. Eu não ia falar controversos, mas é requisitado certo. É o do cabeça. Soneca do cabeça. Ele achando que era pra ele. Gostou, gostou? Tô aprendendo, fiz uns negócios de storytelling pra dar umas voltas, assim. Mas isso não, fiz porra nenhuma. Fiz o curso do Whindersson? Para com isso, cara. O que? Não, deixa eu falar. Fala em off. Sim, Instagram do cabeça, cara. Como é que foi isso daí? Cara, na verdade, essa ideia, eu acho que eu fui o cara que mais fez postagem nesse Instagram. Mas quem idealizou a ideia foi o Pevigar. Ah, mano, sempre tem o Pevigar no meio, cara. Não, assim. Ele é o martola. Ele é o maior de todos. Na época, moravam juntos Cabeça, Pevigar, Santigar, Cuco. Ai, quem mais morava junto? Enfim. E o Cabeça, cara, ele tem a alma do senhor de idade. Ele é ranzinho, assim. Ele reclama. E, cara, nove da noite ele dorme. Conheçam, assim. Nove da noite ele dorme. Pode estar onde for. Não é nove da noite ele vai para o quarto dele dormindo. Nove horas... É tipo o Ali, tipo o Ali. Ele dorme em qualquer lugar. Se ele estivesse aqui agora, os nomes ele estariam dormindo. E daí, cara, antes dele morar com os moleques, já tinha várias fotos. Colava no chat dormidas dele dormindo na casa de não sei quem. Senta no sofá e dorme. Dorme sentado num restaurante. Cara, já dormiu em todos os lugares. E aí, o Pedro resolveu começar a registrar esses momentos do dia a dia deles na casa. O Cabeça dormia sentado na cozinha. Dormia no sofá com o celular de lado, tinha um jogo de tênis. Jogando joguinho e tal. E aí, para quem ainda não segue, o Pedro criou o Sonecas do Cabeça. Sonecas do Cabeça. Que é o Instagram só com fotos do Cabeça dormindo. E aí, quando ele criou e postou umas duas, três ali do dia a dia deles, eu comecei a resgatar no chat dormidas as antigas. Já postei todas e agora a gente vai atualizando aí com cada soneca nova que eu... E aí agora também, quando os caras dormidas ou alguns dos amigos dormem em alguma situação, a gente posta o resultado do aluno. E aí posta outra pessoa dormindo. Já virou. Tem no Red Bull, tem no Pevigar. Tem Vara, tem Mia dormindo, tem o Lúcio dormindo. Ah, o Feitiço ia virar contra o Feiticeiro. Cara, para mim, acho que eu já acabei aqui a maioria das fotos, mas tem uma pergunta que eu nem poderia fazer, porque eu sou parte integrante depois do River. Mas eu queria que você falasse um pouco, eu gosto de ouvir. Eu gostaria de falar e ao mesmo tempo eu gostaria de ouvir como foi fazer o depois do River. E se você consegue lembrar daquele clipe da Laurinha, do Mico Leão Dourado e do Rodolfo, que para mim foi uma das melhores. Se você não lembrar, eu já lembro. Você vai lembrar. Mas foi uma das coisas mais sensacionais que eu vi na minha vida. Mas fala de como é que foi fazer o depois do River para você. Cara, quando surgiu a ideia do depois do River, eu achei maravilhosa, porque eu gosto disso aqui que a gente está tendo aqui. Papo Furado. Papo Furado e tal. Tanto que, tipo assim, isso foi uma das paradas que eu falei que foram meio controversas em eu fazer live. Que você acha que você vai ficar mais focado, vai prestar atenção na decisão. Não, cara. Vai ter alguém para papear com você. Você vai papear, tá ligado? E eu gosto muito disso. E aí quando surgiu a ideia do depois do River, foi legal. Porque, cara, era um momento que ficava eu, você, o Luiz e a Laura falando sobre eletoridades. Claro que a gente tinha a nossa pautinha ali com umas quatro, cinco notícias. Mas que era só para guiar. Mas a gente tinha off topic várias vezes e ficava pirando em umas conversas muito boas, assim, sabe? E, cara, eu achei muito legal por causa disso. Cara, qual que era do mico leão dourado? Cara, essa é sensacional. Eu estou contando uma história que aí eu fui falar que eu tinha gastado 20 reais. Em vez de falar 20, eu falei, tipo, pô, peguei, rasguei um mico leão dourado para dar alusão à nota. A nota de 20. E aí a Laura está assim, está em Nárnia, né? Estilo Laura. É, e aí ela escuta, ela, você tinha um mico leão dourado? Lembrei, lembrei. E aí você, nisso todo mundo se acata. Aí você lembra do meu, Rodolfo? Ah, você estava dormindo. Que susto. Então, para mim, isso, cara, foi sensacional. Laura Sintra, te amo, um beijo. Você não existe. Quando eu lembro Laura Sintra e depois do River, eu lembro um dia, nos primeiros, depois do River, que eu estava palestrando sobre alguma coisa e a Laura estava lendo o chat. Aí o Júlio, o biólogo, mandou uma mensagem. Ela aqui, Taron, chegou a mensagem do Júlio Bilongo. Aí a gente começou a se cagar, até rir. Aí você não é bilongo, é biólogo. Não, mas não foi que ela estava lendo o chat. Ela estava dando uma tensão. Não, pô, um beijo para o Júlio Bilongo, que está no chat. Aí foi um negócio assim. Fala aquele sentimento de, tipo, estou fazendo o negócio certo. E quando... Um abraço para o Júlio Bilongo. Júlio Bilongo, não, virou eterno Júlio Bilongo. Dan, você está, pô, muito tempo no pôquer e acho que você tem... Primeiro, você é um cara que gosta de... Você não gosta de falar nada sem pensar. Acho que isso é uma coisa, é um diferencial seu que poucas pessoas têm. A galera gosta muito de pegar e falar o que está na lata e você sempre tenta falar... Cara, o que eu posso agregar nessa resposta? E a pergunta que eu queria fazer é... O que você vê de melhor e de pior no pôquer brasileiro? Caralho, isso é pesado, hein, caralho? O Guilherme, de vez em nunca, ele trabalha. De vez em nunca, ele... Você achou que era só vir aqui, tomar uma cerveja, papiar... É, e papiar fora... Achei que ia ser isso, cara. As perguntas estavam suaves até agora. Agora eu tenho que pensar, cara. Tinha que fazer só no começo, nos dias do show. Você era para ser do start. Cara, eu acho assim, eu acho que são várias coisas que eu acho legais no pôquer brasileiro. Eu acho que primeiro a gente, não que os outros países não tenham, os outros brasileiros não tenham, mas eu acho que existe aqui dentro, acho que pela própria estrutura de como a gente... Querendo ou não, o Brasil é um país que vai ter menos acesso a algumas coisas do que os países de primeiro mundo, por exemplo. Então a galera aqui, boa parte dos bons regulares, né, são mega editados, mega comprometidos em estudar, em compartilhar informação e tal. Então, claro que os caras se jogam para um time, eles conseguem ter um network mais fácil, mas, cara, os caras jogam por conta hoje, ele vai atrás, ele consegue ter um network de caras para falar sobre estratégia, para estudar e tal. E, pô, e aí isso daí é facilmente refletido nos resultados, né? Se você ver lá resultados das últimas principais séries online, quem mais ganhou, quais países têm mais títulos e tal, você vai ver isso sempre, o Brasil vai estar no topo. Então eu acho que isso é muito legal, assim, eu não sei se... Eu não tenho certeza de como isso funciona nos outros estados e nos outros nichos que não são meus, assim, sabe? Mas em Curitiba, principalmente, a gente tem uma comunidade muito unida, assim, né, tipo, da galera que começou junto nas antigas, mesmo que façam partes de times diferentes, de níveis diferentes, então, se você pegar lá atrás, que começou lá, os mais antigos lá, seja essa antiga e Andrei, aí em seguida eu, Yuri, Vitinho, Gelinsk e tal. Cara, todo mundo se ajuda, aí, manda mensagem e tal, troca ideia, como que faz isso, como faz aquilo, tal. Até os caras da mais nova geração, tipo Selouan e tal. Cara, tipo assim, eu não tenho dificuldade nenhuma, às vezes tem dificuldade numa parada, eu mando pro celular, eu falo, cara, eu não sei fazer essa parada, eu mando pro Seiji, ou às vezes alguns meninos mandam uma parada pra mim e tal. Então eu acho que isso é muito legal, né? Eu não posso dizer que isso não aconteça nos outros mercados do pôquer, pode ser que aconteça, eu estou falando merda aqui. Mas isso é uma coisa legal que acontece aqui, sabe? Eu acho que uma coisa ruim, eu acho que o modo como a mídia no geral, não criticando, mas a mídia no geral estrutura como as notícias... Não, pode falar mal da mídia, a gente vai cortar, fica tranquilo. Como as notícias de pôquer, elas chegam ao grande público, né? Não que eu faria diferente, porque eu acho que o único jeito de ser feito é esse jeito. Mas acaba... Na verdade, a mídia é um reflexo do que é consumido. O que é consumido, exato, exato. Mas assim, às vezes pras pessoas que estão na outra ponta lá, que não entendem de pôquer, ou entendem de muito pouco, jogador iniciante, às vezes o cara vê lá assim, ah, pô, vi lá, o resultado do dano domingo é 30k. Mas eu estou perdendo 100, não pago o mês, não pago o mês. Eu estou perdendo 100, eu ganho 30k, e aí, ganho 30 ontem, ganho 30 ontem, ganho 30 ontem, ganho 30 ontem, o buraco eu estou enfiado. Mas é claro que, tipo assim, ah, beleza, criticou, qual que é a solução? Não tem solução. Não tem, ainda não vimos. Faz a mente a você, como que você faria? Para ver se você está fazendo aí, você e os outros portais, tá ligado? Mas assim, leva uma noção muito errada do que é o jogo, pras pessoas que são leicas, né? Vai pegar o cara que tem um hit lá, o cara hitou lá 400k, caralho. Às vezes o cara joga férias de bairro em 1.500, ele dá 80k no domingo, tipo aí. E daí? Não que ele seja down, que ele seja up, mas, tipo, as pessoas, elas têm só aquelas noções pontuais. O 100 mil dólares, ele virou algo que ele não é mais real, digamos assim. É, tem bairro em 5, pô, são 4 bairros, cara. O 100 mil dólares, ele virou algo que, beleza, pode ser que o cara tenha só empatado, está perdendo pouco, ou que ele está ganhando muito, né? Ele perdeu o 100 naquela seção, e ganhou o 100, e pô, caralho, ganhou o 100 ontem. E, assim, e aí, algumas vezes, por exemplo, assim, eu vejo caras que fazem um trabalho muito legal, não vou citar nomes, assim, mas você vai pegar regs muito bons, que eles optam por uma estratégia de atacar os torneios de menor variância, por exemplo, pegar torneios de field menores, pegar reta da noite, reta da manhã, aí vai jogar torneios lá de 150 players, 200, 250 players, cara, que esse cara não tem, ele swinga muito pouco. Não tem nenhum hit. Mas ele não tem como ter um hit em um torneio de 80 pessoas, né? Aí você vai ganhar lá, 1.300, 1.500 e tal. Mas, cara, você vê o gráfico do cara, o cara meteu 300k no ano lá, aí o outro cara está com 600k, dá o hit a 150k, todo mundo sabe o que é o cara, velho. Caralho, esse cara está matando, aí o cara está lá capinando na reta da noite, fazendo 400k por ano, ninguém sabe o que é, porque o hit do cara é o quê? O hit dele, quando ele crava uma cara, é 5k, tá ligado? Mas todo dia é 5k, o cacete pode jogar, é 5k, tá ligado? Então, tipo assim, isso daí é uma, tipo assim, aí talvez esses caras, não que eles queiram isso também, mas esses caras são um pouco valorizados, né? Eu não conheço tantos caras assim dentro do time, mas eu conheço caras assim fora do time, que, cara, às vezes eu vou fazer lá, vou jogar um dia a reta da noite, hoje eu jogo bem pouco, e quando eu jogo, eu jogo também de fio de grande, sabe? Às vezes eu jogo a reta da noite, pego um fio de pequeno, vem um cara que eu nunca vou falar, brasileiro lá, bota lá no Shark Show, caralho, como que eu não vou falar desse caralho, velho? Cara, esses tempos aplicou, eu não vou lembrar, o Nick é até bom não lembrar, porque eu vou ficar ressentido de não ter dado certo, assim. Mas um cara aplicou para o time, para entrar para o time, aí ele me chamou no Discord, e aí ele falou, cara, apliquei para o time aqui e tal, não sei o que, mas aqui são os meus dados e tal. Cara, eu olhei o gráfico do cara, eu nunca vi na minha vida um gráfico tão tesouro. Pornográfico. Eu olhei e falei, cara, eu nunca tinha os dados. Pornográfico, entendi. Não, mas eu não fiz sem querer, foi sem querer quando eu percebi, vai. Aí, cara, eu olhei o gráfico do cara, eu olhei os resultados do cara, eu olhei todos os números do escopo do cara, tanto de ROE, ROE médio, early finish, late finish, cara, todas as stats que você faz para avaliar um cara. E o cara, cara, ele era o melhor que eu já vi em todas as stats. E eu não sabia o cara existia, tá ligado? Tipo assim, e ele provavelmente é o dos melhores regs do pool que ele joga, né? Então eu acho que a forma como as coisas são estruturadas faz com que esses caras algumas vezes não sejam vistos. E esses caras provavelmente são o topo da cadeia de qualidade de player. Só que eles estão atacando fields diferentes, tá ligado? Quando você pega um simulador de variância, tipo o Poker Dope, por exemplo, e você vai meter lá um jogador muito bom, vou colocar o cara com ROE gigantesco, jogando, sei lá, 3 mil torneios, que é um período de um ano de um reggae preguiçoso que nem eu, um reggae trabalhador, uns 8 mil torneios. Você vai pegar o cara jogando field médio de 2 mil players, cara, o cara pode ficar 3 anos sem ganhar tranquilamente, tranquilamente, tá ligado? E em compensação pode pegar um cara que não sabe pra que lado corre e passar um ano e meio, vai, hit, 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 hit. E daí? Conheço, conheço. Tá ligado? Ah, conheço. Conheço, claro. Inclusive eu sou o teu melhor termômetro desses caras, né? Quando você vem empolgado, olha esse cara aqui, eu falo, cara, esse cara aí, o fim é triste. Dizendo, não, porque não sei o quê. Aí dá 2 anos e você não fala mais nada do cara. Cara, eu não te cutuco a bola. Falei pra você. Enfim, mas é isso, cara. Eu acho que a parte boa é a união da galera, de compartilhar a informação, de tentar fazer com que várias pessoas tenham acesso, o network da galera. E a parte ruim é talvez a gente passar uma imagem diferente do que o pôquer é, para as pessoas que não são do pôquer ou estão iniciando no pôquer, que correm atrás de um sonho que muitas vezes não existe. E a segunda parte ruim é que tem muitos jogadores que atacam esses fios menores, que são muito bons e muitas vezes não são percebidos pelo modo como a mídia é estruturada. Mas não que eu não esteja criticando, até estou criticando, mas se eu fosse fazer, eu faria igual, porque não tem outro jeito de fazer. A gente tem até alguns caminhos que a gente já fez, inclusive, mas eu entendo. Mas foi o que você falou, que é um negócio que meio que abriu minha cabeça aqui no começo, que você falou que a mídia é estruturada da maneira que as pessoas vão consumir. A mídia, não é a mídia que falou que eu quero desse jeito, falou que o consumo é esse. Eu quero consumir, sei lá, um chopp desse jeito. E aí, eu vou fazer diferente? Não, eu vou fazer diferente, porque a receita do alemão lá no túmulo, não, vou fazer do jeito que a galera vai consumir, faz sentido. Dan, digamos que você tem a oportunidade de escolher aqui o trio perfeito, três pessoas para tomar uma cerveja junto, Viva, Morto, Famoso, Anônimo, Poker, Off Poker. Qual seria a mesa dos sonhos para você, para tomar uma gelada até, filosofar, conversar com o Oviso? Não seria muito bom conversar com ele? Inclusive, vamos fazer esse encontro aí. Cara, eu acho que assim, três é muito pouco. Você quer a Santa Ceia? Mas assim, eu acho que da galera, vou falar três dentro, três fora. Acho que da galera do Poker, tem caras que eu gosto muito de conversar, não sobre o Poker, sobre coisas gerais. O Lúcio, né, que o Luciano Holanda, que é meu sócio lá no time. Cara, ainda não tomei uma gelada com o Lúcio, ele está me devendo. Ele é um dos melhores, mas claro... No Poker de Boteca Curitiba vai... Preparado. Não tem esse Poker de Boteca que eu dei uma hora que você faz aqui. Cara, você tem que estar disposto a ir até o outro dia, na hora do almoço, assim. Sabe, o Lúcio não tem fim. Agora ainda mais que eu vi ultimamente. A Dai botou. A Dai botou. Botou ele nos eixos ali. Mas ele é um cara muito bom de conversa. Segundo o cara que eu mais gosto de conversar dentro do mundo do Poker é o Seiji. Seiji, cara... Ele é um cara que tem... Está me devendo, viu, Seiji? Eu vou atrás de você. Ele é um cara... Está grávido. Para ser o filho, tem desculpa. Aí, José, José. Mas ele é um cara que tem conhecimento muito grande sobre muitas áreas, assim. Tipo assim, às vezes conversa 15 minutos sobre um assunto aleatório. Eu lembro que quando a gente estava no IPT Monte Carlo agora... Cara, eu sou um cara que não manja o tanto de geopolítica e da história e de guerras e tal. Estava bombando a guerra da Ucrânia lá. Aí, cara, um dia sentado na cama do hotel. Ele estava na cama dele. Eu estava numa cadeirinha. O Tuba estava lá. Ele começou a explicar um pouco. Cara, meu Deus, cara. Eu não peço essas palavras sozinho, cara. É muito... Cara, tipo assim... Então ele tem conhecimento sobre... Como é que ele joga feito um condenado e ainda sabe... Ele consegue saber tanto sobre tanto assunto, tá ligado? Cara, eu gosto muito... Ele ouve o podcast enquanto grinda. Não, estou brincando. O que é isso? Cuidado. Cuidado. Porque os caras do Nantes falam que que papo é isso que vocês com o podcast contando esses barris. Você conhece o Tuba? Não. Cara, eu gosto muito de conversar com o Tuba. O Tuba é ex-Grinder. Mas ele tem um dos caras que eu mais gosto de conversar. Um cara que eu gosto de conversar também, pelos mesmos motivos que eu gosto de conversar com o Sage, é o Sketch. Ah, Santa Ceia. Santa Ceia aqui. O Sketch tem conhecimentos imensos. E cara, off poker, você não citou pra mim. Eu acho que o Clóvis é um cara que... O Clóvis de Balas é um cara que me inspira muito assim. O modo como ele pensa as coisas. Simplifica as coisas, eu acho. Primeiro, a parte didática dele que pra mim é capaz de explicar o que ele quiser pra um copo. O copo vai entender o que ele está explicando. É um troço assim, absurdo assim, sabe? E ele é um cara que tem boas ideias sobre coisas que eu curto também. Então é um cara que eu acho legal, que seria legal... Nunca rolou esse encontro? É, nunca rolou. Acho que é. Eu nem tenho papo pra falar com o cara. Nem tenho roupa pra conversar com o Clóvis de Barros, mas ele eu sou muito fã, muito fã mesmo e acho que é um cara que eu tomaria várias. Mas eu escutaria mais do que eu falaria pra não passar vergonha. Com certeza. Não dá pra ficar batendo de frente com o homem ali. E só um? Então só ele? Você ou o Headzap? Mas eu já puxei um a mais no meu, porque era três, já deu cinco. Ah, já deu um ribaio, né? Porque já tá bom por aqui. Não, Meida, tá indo pra Vegas, aí chegou lá, meio evento da WSOP, dia um, dois, três, quatro, cinco, torcida gritando, feliz, tal, FT, HU, chegou lá e você olha pra pessoa, você pode escolher quem é o cara que você vai enfrentar, a pessoa que você vai enfrentar nesse Headzap. Pra tirar onda, você vai ganhar, você já ganhou, você só vai enfrentar no Headzap. pra ter um cara que eu considero ter um resultado do princípio. Não sei, pode ser que você queira enfrentar um cara que você quer tirar onda com ele, pode ser um cara que você quer comemorar no Headzap logo, pode ser um negócio que você fala, ah, se eu ganhar, vai ser a maior feita da minha carreira. Quem é um cara que você gostaria de enfrentar no Headzap dos seus sonhos? Cara, eu acho que, tipo assim, eu com certeza pra escolher, eu escolheria caras que eu torço pra terem resultados imensos, assim, né? Claro, menores que o meu, fica o segundão aí. Cara, eu ficaria bem em cima, dividido, entre o meu irmão e Alex Jeninsky, que é o cara dos meus grandes amigos, assim, do poker. Pô, tu não tá satisfeito de ter ganhado o flip do notebook do seu irmão? Você ainda quer ganhar o HU? Ele não vai reclamar, eu acho, porque é segundo. Mas, cara, o meu irmão, e o Jeninsky é um cara que, tipo, lá atrás, há 10 anos atrás, quando a gente começou, velho, não tinha vídeo aula, não tinha livro pra caralho, livro disso. Cara, era o livro do Léo Belo, o livro do Skilansky, aqueles do Dunhartton lá, aquelas merda, e, cara... Pô, esse foi o meu erro, eu fui pelo Dunhartton. Não é ruim, por isso que eu... Não é ruim, é porque, pô, se eu vi tanta coisa depois, mas, assim, cara, o acesso à informação era muito escasso, né? E, tipo, assim, cara, ele me ajudou muito lá no começo, eu ajudei ele também, tipo, eu te tocava muito, cara, eu te comeia uma parada nova. Não tinha outra pessoa do mundo que eu queria conversar sobre uma parada nova que eu não fosse ele e vice-versa, e, tipo, assim, ele sempre me ajudou muito e a gente sempre trocou muita informação, né? Por mais que ele nunca foi jogador do Midas e tal, mas, pô, ele é o primeiro... Cara, quando eu descubro uma parada, é o primeiro cara que eu quero conversar sobre isso, tá ligado? Então, ele é o cara que eu torceria muito, assim, pra estar lá em segundão, né? Deixa o preço pra mim, né? Mas ele paga cerveja quando forra? Cara, ele é bom pra caralho, ele é mão aberta, ele é mão aberta, mas ele é mão aberta, mas ele sempre falou que eu era moquerano, mas hoje em dia ele já assumiu que eu tô liberando de ele. Gente, esse foi Dan Almeida para o Poker de Boteco, vamos terminar do jeito que o Poker de Boteco merece, né? Um brinde. Cheers! Muito obrigado, meu querido. Tchau!